Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fases, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biggie e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. Já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com 300 dólares. E, manos, hoje estou aqui trazendo mais um vídeo testando caixas. E hoje a caixinha que a gente vai estar testando é uma caixinha que eu nunca testei aqui. Operação Wildfire Case, beleza? Ela é a caixinha das boas. Tem Fui Injector, Comission Dragon e muitas outras skins sem muita enrolação. Bora lá. Lembrando, passou no começo do vídeo aí sobre o código amigo aí pra quem quiser depositar e ganhar o brindizão mais o bônus bem top aí, cara. Corram lá. Mano, se a gente pegasse uma faca de mano do céu, pegasse uma boi de começo aí seria estouro, hein, velho? Ó, começou não pagando. Essa caixa é bem antiga no CS, cara. Eu acho que ela deve estar uns 5 ou 8 reais em Injector. Então tem bastante skin cara nela. Só que também tem uns cocô aqui, velho. Tem umas skins bem ruinzinhas. 1,84. Essa é a skin Lapse Gator bem cara. Block Viar baratinha mais bonita. Espletória é uma das 12 mais bonita. A Kumis agora dá a Elite Build pra frente e a Profit. Seria muito legal se a gente tirasse uma facinha na caixa de 2 dólares, hein, guys? Vou falar pra vocês. 22, 25. Vamos abrir 4 agora. Manos. Bowie Urban Masked. Bowie Case Harned. Sem dúvida que eu queria que era o Slauter ou a Case Harned. A Knight mais ou menos que vale um 100 dólares. Lapse Gator. 1 em 11, 1 em 11. Ah, nossa. Isso aqui não é tão caro, não. 15, 15. Mais 4. Pra quem não sabe, a série testou no caixa. Se baseia o seguinte. Vocês pedem uma caixa. Vocês comentam nos vídeos aí. Uma caixa que eu escolho, né. E eu pego um valor. Exemplo, 300 dólares nesse vídeo. E eu abro todo esse valor dessa caixa. Pra gente ver se vai dar Profit ou não. Que é um teste bruto. Pra ver se a caixa realmente tá dando bom. Claro que tem variantes. Tem questão de sorte. Eu tive sorte ali na hora. Tipo, de engolpar. Tem dia que eu tô azarado. Tem dia que eu tô com sorte. O site, além de ser um site de aposta, você tem que ter cabeça pra saber abrir. Pra fazer a tática certinho. Claro, isso depende da sorte também. Então, varia. Vamos ver aqui, guys. Mano, uma nova Hyper Beast seria legal, mano. Uma Full Injector nem se fala. Eu quero pelo menos tirar uma skin vermelha nessa abertura aqui. Até agora só a cocô. Uma com o Michel Dragon. Uma Elite Build a gente tirou. Para na boi, para na boi. Ó, veio a nova. Quanto será que ela veio? A Hyper Beast veio? 3 dólares. Bem baratinha. Tá, até agora, por enquanto, tá tendo mais prejuízo do que Profit. Só teve Elite Build bem carinha até agora. O que vem agora? Mais uma novinha. Uma Valance. 6x32, mais 4. 3x51. É, ruim por enquanto. Turtlas.sgo.net. Triumvirate. 11 dólares. Mais 4, essa daqui. Não. É, guys. Por enquanto, por enquanto, essa caixinha tá saindo bem ruim. Ela... De vez em quando tá vindo uma skinzinha que tá pagando. Só que tem muita skin barata. Então, por enquanto, essa caixinha tá saindo bem ruim, velho. 4x49. 3x38. 1x34? Vamos ver. 1x54. 8. Opa! Veio uma skin vermelha. Até Battle of Star. Eu acho que eu já tinha pegado uma dessas, pela verdade, velho. 8. Só que ela veio 8 dolinhas. Nossa, essa daí podia ser mais cara. Eu vou falar pra vocês, hein, mano. Uma skinzinha barata, velho. Eu tô... Mano, eu tô na esperança de pegar uma faca até o final do vídeo. E uma... O que é esse? É... O... Vamos ver... Vamos ver... Eita, esse daqui se deu mal, hein. R$3,50 Sempire É, mano, você pode ver Tem que estar tomando 3 a 2 dólares Quanto é abertura, velho? Não tá legal essa caixa, não tá legal não E Battlestar R$10 R$4,37 Estamos chegando nos últimos R$100, cara Vai, começamos com uns R$300 ali Então mais ou menos aí, vamos dizer que foi Cara, foi mais de 100 caixas abertas, pra falar a verdade Mais de 100 caixas Ela é 2 olhinhos, 100 daria R$220 Mais 130 caixas abertas E vamos ver o que vai ser no final Essa pretória é muito linda, cara, isso aqui é bem baratinho Outra Battlestar Cara, não veio uma Funjector, velho Aí tá trollando Não veio uma Comicho Uma Funjector Nenhuma faca Esse Heiner ficou do lado várias vezes 3 olhinhos, que isso Vamos abrir algumas Mano, vamos terminar abrindo rápido daqui agora Opa, nova Vai que vem uma facinha Vamos ver Opa, ele não O que que vem? O que que vem? Bora, 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 bora Vem pra gente essa boa aí, cara Lembrando que essa caixa precisa de um inscrito, tá? Se você quiser que desse alguma caixa, comente aí Lembrando que esse vídeo também tem um código escondido De 3 olhinhos Então é só o primeiro que achar aí, mano Já ganha esse código bem top Só colocar aqui na recarga E lembrando que é só o primeiro E o código tá bem escondido, tá? Tá sendo bem difícil Porque senão O primeiro acha Vai lá, comenta que achou E o pessoal já decide procurar E às vezes o cara nem achou, entendeu? Tá, mano Tá dando bem ruim, guess A gente perdeu uma grana boa aqui, hein, velho Falar que a gente perdeu uns 80 dólares Nessa caixa E, manos Pra finalizar Falta 12 dólares 4, deu ruim 3, ruim 2, ruim Mano, o que é isso? O cara tirou uma boi Rlauter na Bitcoin A Bitcoin tá quantos? Ah, 18 dólares Beleza, manos Basicamente é isso Tivemos um prejuízo de 80 dólares Nessa caixinha horrível Não deu bom Fazer o que, né, velho? Não vale a pena abrir Essa caixa da Wagefire Aqui na Sessiconet Tem outras caixas bem melhores É isso Quem gostou do vídeo Deixa o like e se inscreva Até a próxima E foi Corram Utilizem o código amiga E faz o formular Põe o brinde Lembrando limitado Pode usar quantas vezes quiser Então é isso Valeu Deixa o like Se inscreva aí E se você gostou do vídeo